O seu Pix ainda não caiu, meu Deus, já dá aquele desespero, mas calma que eu tô aqui pra te ajudar. Salve, salve meus amigos, aqui é Alex Coimbra pra ajudar você da forma mais simples possível a entender por que o seu Pix ainda não caiu e até mesmo resolver caso exista algum problema dentro da sua transferência. Fica tranquilo. A primeira coisa muito importante, eu já vou até deixar registrado, é o seguinte, sempre que a gente vai realizar um Pix, na hora que a gente coloca a chave, seja o CPF, o e-mail, qualquer chave do Pix, o aplicativo do banco nos mostra pra quem esse dinheiro vai ser transferido. Então mesmo que você não insira nenhuma informação pessoal da pessoa para quem você está transferindo o Pix, o aplicativo do seu banco te mostra lá o nome, o número da conta, o nome do banco, pra onde o dinheiro vai ser transferido. Então confira sempre esses dados pra evitar de mandar o dinheiro pra pessoa errada, porque daí vai dar um pouco mais de trabalho. Mas eu vou te explicando, fica atento. Aliás, eu fiz um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui na descrição, olha só, alertando sobre os quatro principais golpes que estão afetando o Pix. Então pra você não cair em golpe nenhum e principalmente pros seus pais, pros seus avós, pras pessoas mais velhas também não caírem em nenhum golpe envolvendo o Pix, a única forma é você ter a informação de como os golpes acontecem pra você se prevenir. Então acabando o vídeo agora, você olha na descrição que tem um vídeo especial pra você, te mostrando quais os quatro golpes do Pix que muita gente tá caindo e você não vai cair. Bem, algumas vezes, mesmo o Pix sendo o Pix, que todo mundo sabe que ele é super rápido, acontece sim de atrasar a transferência. É raro. Nem tanto. Acontece bastante de atrasar a transferência do Pix. É lógico que, na maioria das vezes, vai ser super rápido, como o Banco Central nos informa. O prazo é de até 10 segundos pra transferência acontecer. Mas existem casos e casos. Então, a princípio, não se desespere. Pode ser simplesmente uma instabilidade momentânea. Mas olha só, se a transferência tá demorando muito, não fique esperando não. Faz o seguinte. Verifica se o seu banco, de onde você tá mandando o dinheiro, não tá fora do ar. Porque acontece bastante, principalmente com fintechs. Então, como você consegue verificar se realmente o seu banco está com alguma instabilidade momentânea? Bom, geralmente eu faço o seguinte. Eu entro no Twitter e pesquiso o nome do banco e filtro pelas atualizações mais recentes, pra ver o que as pessoas estão falando sobre aquele banco. Porque quando o banco fica fora do ar, geralmente as pessoas começam a comentar, a twittar sobre isso lá no Twitter. Inclusive, tá aqui o meu Twitter pra você me seguir e a gente trocar ideia por lá. Mas se você não usa Twitter, tem também uma forma no Facebook. Só que aí é um pouco mais trabalhoso. No caso do Facebook, eu geralmente entro em grupos do banco. No caso do banco que eu tô tendo problema, eu vou lá num grupo onde tem bastante cliente do banco. E verifico as atualizações mais recentes, pra ver se tem mais pessoas comentando sobre isso. Porque já aconteceu muitas vezes do banco estar com problemas. E aí você acha que o seu Pix não foi. Mas na verdade é só um problema do banco que vai ser resolvido dentro de alguns minutos. E aí não tem motivo pra pânico. É só esperar mesmo. Vou te dar mais dicas ainda. Mas antes, tá gostando do vídeo? Se inscreve aqui no canal e clica no like pra eu saber que esse conteúdo te ajuda. Eu trago dicas como essa toda segunda, quarta e sexta aqui no YouTube. Então, não perca. E eu vou deixar pra você aqui na descrição o cupom pra você ganhar 10 reais agora pra recarregar seu celular. Pode pegar. Enfim, se você já fez tudo isso que eu lhe recomendei nesse vídeo e o seu Pix ainda não caiu, nesse caso você vai precisar entrar em contato com o banco, da onde você tirou o dinheiro pra fazer o Pix, e solicitar um estorno desse Pix. Então você liga no banco, informa que o seu Pix não caiu, o banco vai verificar e provavelmente a essa altura do campeonato o que aconteceu mesmo foi que você acabou por algum descuido enviando o Pix pra pessoa errada. Aí o próprio banco vai entrar em contato com essa pessoa solicitando a restituição desse dinheiro. Ai Alex, mas e se a pessoa se recusar a devolver o meu dinheiro? Eu sei que você tá se perguntando isso. Então nesse caso é importante que você primeiro registre um boletim de ocorrências e procure um advogado. Sabe por quê? Quando a pessoa se recusa a devolver um dinheiro que não é dela, isso caracteriza um crime de apropriação indébita, que é previsto no artigo 168 do Código Penal. Então infelizmente no último caso você vai ter que procurar vias jurídicas. Mas eu espero grandemente que você não precise chegar nessa etapa, mas se precisar você ainda tem essa opção, principalmente se for um valor grande, né? Pode acontecer. Mas enfim, espero que o vídeo tenha ajudado você. Já aconteceu de você não ter o Pix completado? O Pix voltou? O que aconteceu? Comenta aqui se aconteceu com você, o que você fez pra resolver. E outra coisa, não esquece que aqui na descrição eu deixei os quatro golpes do Pix pra você se inteirar e mostrar pros seus familiares também, pra você não cair nos golpes, tá legal? Eu espero que o vídeo tenha sido super útil, comenta aí, agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto, espero você, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho